Eu fui devagarinho Eu fui assim chegando, sem entender porquê Já foram tantas vezes, tantas, assim como esta vez Mas é mais fundo o teu olhar, mais do que eu sei dizer É um abrigo para voltar, ou um mar para me perder Lá fora o vento, nem sempre saiba a liberdade A gente finge, mas sabe o que não é verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e salva Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto a tua falta Eu fui entrando pouco a pouco, abri a porta e vi Que havia luma aceso e um lugar para mim Quase me assusta descobrir que foi este sabor Que a vida inteira procurei entre a paixão e a dor Lá fora o vento, nem sempre saiba a liberdade Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e salva Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto a tua falta Lá fora o vento, nem sempre saiba a liberdade Gente perdida, gente perdida Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e salva Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto a tua falta Lá fora o vento, nem sempre saiba a liberdade Gente perdida, gente perdida Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e salva Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto a tua falta Lá fora o vento, nem sempre saiba a liberdade Gente perdida, gente perdida Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto bebe, dança e rio Eu trago-te comigo E guardo este abraço só para ti